Cara, eu queria vender mais, eu queria ter mais resultado, eu queria ter uma área comercial que realmente funciona, mas eu não tenho grana para investir, eu tenho muito pouco dinheiro e queria começar um departamento de vendas que me ajude a ter um negócio próspero, me ajude a ter um negócio que cresce, um negócio que se desenvolve e que chega nas minhas metas pessoais. Se você tem essa dúvida, se você tem pouca grana para começar um departamento de vendas e quer ter resultado, quer ter performance, esse vídeo é para você. Soare, quanto você acha que a gente precisa investir para começar uma boa área de vendas? Sei lá, 5, 6 mil reais? Errou, errou feio e eu vou mostrar como com menos de 10% disso você consegue ter alta performance, alta produtividade dentro de vendas, gastando muito, muito pouco. Agora, velho, antes de eu te explicar o passo a passo de como que você faz para montar uma área de vendas e como que eu montei a minha primeira área de vendas gastando 10% desse valor que o Soare falou, primeiro, se inscreve no canal, isso é importante para a gente. Eu sei que muitos de vocês acompanham o conteúdo aqui sem ser inscrito, então se inscreve porque isso permite com que a gente tenha um relacionamento melhor, você vai ser notificado, você vai ser avisado, você vai entrar no YouTube, você vai saber quando tem vídeo novo, então se inscreve no canal. Segunda coisa, eu quero fazer um tutorial, um passo a passo essencial para quem precisa começar um departamento de vendas ou para quem precisa ter mais profissionalismo em vendas. Então, a sua curtida, ela me informa se esse conteúdo foi bom ou foi ruim, se ele é útil ou não, se você quer ver mais conteúdos como esse no canal. Se você quer ver mais conteúdos como esse, curte porque isso me avisa que esse conteúdo é útil e vai ser importante para a gente quando a gente for planejar nossos próximos episódios, nossas próximas pautas, eu entender que esse conteúdo te ajudou. Então, já curte agora para não correr o risco de você esquecer no final. Primeira vez que eu montei um departamento de vendas, eu fui contratado por uma empresa de tecnologia para tocar a área financeira deles, nada a ver com vendas. Os fundadores dessa empresa, quando eles me contrataram, eles falaram assim, Thiago, a gente foi pagar as contas um dia e quando a gente chegou, não tinha dinheiro no caixa. O caixa estava zerado, a gente teve que pegar empréstimo e a gente percebeu que a gente está sem previsibilidade. Eles acreditavam que o grande problema deles é que eles não tinham uma visão de futuro, de fluxo de caixa. Eu fui lá organizar essa parte, botar processo, botar RP. Até então, nunca tinha trabalhado em vendas, sempre tinha sido cara de processo. E quando eu fui analisar essa empresa, eu percebi que o problema que ela tinha não era a previsibilidade, o problema que ela tinha era vendas. Ela não tinha vendas o suficiente para se manter. Ela tinha alguns clientes grandes que pagavam um valor representativo, que dava uma certa zona de conforto para os fundadores, mas não traziam clientes novos. E, consequentemente, quando os clientes iam cancelando, ele acabava ficando com aquela receita menor do que o custo. E isso, em qualquer empresa, significa que, no médio prazo, essa empresa vai fechar as portas. O que eu tinha nesse momento? Eu tinha uma vendedora, eu tinha os sócios vendendo, eu não tinha nenhuma métrica, eu não tinha nenhuma informação, e lá fui eu montar o departamento de vendas, montar o que a gente chama de máquina de vendas, e foi quando eu tive acesso a esse conteúdo. De cara, uma dica muito importante que eu te dou é, se cerque de pessoas que estão fazendo isso. Você tem aqui o nosso canal com muito conteúdo, mas se aproxime de pessoas que estão fazendo essa revolução dentro do departamento de vendas, porque isso faz uma diferença muito grande entre você se cercar de quem sabe, quem pode te dar dicas práticas, e você ter que aprender tudo sozinho. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fui atrás de uma ferramenta que me ajudasse a entender melhor isso. E aí eu encontrei uma ferramenta de uma startup que estava iniciando, e ao contratar essa ferramenta, um dos fundadores passou a me mentorar e me dar o passo a passo do que eu precisava fazer. Mais à frente, eu contratei uma segunda, e com essas duas ferramentas eu consegui estruturar todo o meu departamento de vendas. Então, eu vou te contar como é que você faz para, gastando R$529,00, montar uma área de vendas de alta eficiência e de alta performance. R$529,00? Você está de sacanagem? Não, é sério. Você pode gastar muito pouco para fazer isso. Primeiro de tudo o que você tem que entender é quem é o teu cliente e como é o teu processo de vendas. A gente chama isso de montar o funil. Quais são as etapas que você fala com o seu cliente e como você avança uma oportunidade de uma etapa para outra? A gente tem um curso gratuito chamado Seus Model Canvas. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Nele você vai entender como você desenha o seu funil, o que tem que ter em cada uma dessas etapas. E agora, vem a primeira ferramenta que eu te aconselho a usar, que é o Pipe Drive. O Pipe Drive é um CRM muito amigável. Você não vai ter custo de implantação, você não vai ter nada, mas você precisa organizar quantas oportunidades estão chegando e quais são as suas taxas de conversão de uma etapa para outra. Eu vou deixar um link aqui embaixo, que até tem um descontinho para você contratar o teu Pipe Drive, mas basicamente o que você tem que entender? No plano essencial, um usuário sai a R$15,00, que vai dar mais ou menos, na cotação do dólar atual, R$75,00. Então, primeira coisa, você precisa ter um CRM onde você vai controlar as oportunidades que chegam, ter o atendimento com ela e a tua taxa de conversão. A única maneira de você ter eficiência em vendas é você otimizando. E se você não tem números, se você não tem dados, se você não tem métrica, você não consegue otimizar. Então, primeira coisa de tudo, você precisa ter um CRM. E o Pipe Drive, para mim, ele é o mais simples, com o melhor custo-benefício. Segunda coisa, você precisa ter um e-mail profissional. A gente, na Growth, a gente usa o Gmail. Você pode até usar o e-mail do teu provedor de site, se você já tem um, mas o Gmail tem mais entregabilidade e tem mais ferramenta. Além disso, ele já vem com uma série de softwares juntos, como o Google Docs, o Google Sheets, o Google Apresentações, o Google Drive, para você hospedar teus arquivos, para ter tudo na nuvem. Então, assim, a gente usa o Google Drive. E eu vou até pegar a minha colinha aqui, porque eu já separei cada um dos itens que você precisa. O Gmail, ele sai a R$24,30 por pessoa. Se você trabalha sozinho, você vai gastar R$24,30. Então, tenha um e-mail profissional. Tenha tanto um e-mail profissional, quanto um e-mail arroba o nome da tua empresa. A credibilidade é muito importante. Se você está trabalhando em vendas, entender a necessidade e tirar objeções. Se você vai com um e-mail arroba gmail, arroba e arrua, arroba hotmail, você passa pouca credibilidade. Então, tenha um domínio e um e-mail profissional. Outra coisa, tenha um site, por mais simples que ele seja. Se você puder contratar uma agência, fazer um site bacana, boladão e tal, animal, faz. Se você não pode, tem uma excelente opção, que é o Wix. Eu não aconselho a usar a versão gratuita, porque a versão gratuita você não tem domínio. Mas a primeira versão, a mais baratinha, ela custa R$19. Perdão, R$19. Com R$19, você já tem um site profissional e você passa muito mais segurança, muito mais credibilidade. Mesmo que o teu site não vai ter visitação, quando você está prospectando e vai falar com uma empresa, a empresa vai lá no teu site ver quem você é, quem você já atendeu. Então, tenha isso. Se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, você pode ir em uma plataforma de terceirização, como o Orkana, como o OpenWorker. Eu vou deixar o link de cada um desses sites aqui embaixo e contratar um freelancer para fazer o seu site. Eu já fiz sites extremamente profissionais gastando R$100. Estamos falando aí na cotação de hoje, mais ou menos uns R$500. Isso já com template, com tudo pronto, R$500. Então, se esse é o teu momento, beleza. Mas se não, o Wix vai te atender, você não vai ter um site com muita visitação, você precisa ter um site que minimamente mostre que você é um cara digital e que dê credibilidade para o teu processo de vendas. Próximo item, active campaign. Aqui tem um pouco mais de marketing, você tem que ter um pouco mais de conhecimento de marketing, mas é uma ferramenta de automação de vendas. Automação de vendas e automação de marketing. É para você mandar e-mail, para você fazer relacionamento, para você engajar. Se você não vai ter marketing digital agora, nesse primeiro momento, você não precisa do active campaign. Mas eu estou dando um pacote completo para que você tenha uma visão. O primeiro plano do active campaign custa R$29 por mês. Então, só para você entender, nessa combinação de ferramentas que eu te dei até agora, a gente está gastando R$147,30 mensalmente. Esse é o custo dessa estrutura de vendas. Aqui tem tudo o que você precisa para vender. Só que falta uma coisa, que é lead. De onde você vai tirar os teus prospects, os teus potenciais clientes, as pessoas que podem comprar de você? O que eu aconselho você a usar? Eu uso duas ferramentas nesse processo e eu usei isso no início da Growth Machine. A primeira ferramenta chama-se S9.io. Ele é uma ferramenta que te ajuda a descobrir o e-mail e os dados de contato da pessoa que você quer vender. Então, você consegue tanto ir no site da empresa e descobrir os e-mails, quanto buscar por uma tecnologia, buscar por uma característica da empresa e com essa característica você consegue ter os dados de contato da pessoa que você vai prospectar. O S9, no plano inicial deles, o mais baratinho, ele custa R$145 e vai te dar uma limitação lá de créditos que você vai gastar. Cada um desses créditos para descobrir o e-mail e os dados de contato da empresa que você quer prospectar. Próximo, LinkedIn. Se você vende para outras empresas, se você vende no B2B, o LinkedIn tem uma ferramenta dentro dele chamado Sales Navigator. O Sales Navigator é um software de vendas que te permite descobrir mais informações das empresas que você quer vender. O Sales Navigator combinado com o S9 é uma combinação de ouro, porque você pode pegar, imagina que você vende, sei lá, manutenção. Você vai lá e vai pesquisar todas as empresas que têm a característica do mercado que você vende. Número de funcionários, região geográfica e tal. Quando você fizer essa lista, com o S9 você consegue descobrir o e-mail de cada uma dessas pessoas e disparar um processo de prospecção. E também com o LinkedIn você consegue entrar em contato mesmo com as pessoas que não são suas conexões. Então, essas duas ferramentas juntas potencializam a tua capacidade de gerar demanda e de gerar receita. O LinkedIn custa R$299. Então, o total dessa máquina de vendas, de tudo que eu falei até agora, ela sai por R$592 por mês. Boa parte dessas ferramentas tem 30 dias gratuito, o que significa que você começa o primeiro mês não gastando nada. E até mesmo aquilo que você vai precisar pagar, você paga com o cartão de crédito. O que significa que você tem os 30 dias do cartão de crédito. Então, eu estou te dando uma máquina de venda de R$592 com 60 dias para pagar a maior parte dessa ferramenta. 60 dias, Thiago? Como assim? Você foi lá agora e começou uma conta no teu Pipe Drive. Você tem 30 dias gratuito. Está com 30 dias gratuito? Ele vai te cobrar a primeira vez. O teu cartão de crédito só vence em mais 30 dias. Então, você tem uma máquina de vendas, praticamente a custo zero, e 60 dias para pagar pela primeira vez ela. Irmão, independente de quanto tempo leva para você falar a primeira vez com o Prospect e fechar um negócio, eu estou te mostrando um caminho que você tem 60 dias para gerar receita. E se você usar cada uma dessas ferramentas, estudar, aqui no canal você vai ver vídeos sobre todas elas. Sobre o próprio Pipe Drive, eu tenho vídeo de como você dobra vendas, como você usa as ferramentas de automação para prospectar dentro dele. Aqui tem vídeo para construir lista usando o Snove. Aqui tem vídeo sobre como eu pesquiso dentro do Sales Navigator. Tem cada uma dessas aulas prontinhas para você ir com tudo. E com 60 dias para você começar a pagar essa brincadeira. O que eu estou te falando? A tua máquina de vendas vai custar zero, porque você vai gerar receita o suficiente para conseguir chegar nesse resultado. Só para você ter uma noção, quando eu comecei a Growth Machine, eu gastava R$800,00 por mês, e no final do meu primeiro ano eu faturei R$1.200.000, usando exatamente essa combinação de ferramentas que eu acabei de descrever. Então, é uma maneira de você criar dinheiro com essas ferramentas e colocar a tua área de vendas para ser altamente produtiva, altamente ter uma performance onde você controla a tua receita e não você fica torcendo para ter novos clientes. Importante, tá? Eu tenho dois cursos que vão ser legais para complementar esse conhecimento. Primeiro, os seus Model Canvas, que eu já falei, o link está aqui embaixo. O segundo, é como vender usando o LinkedIn. Todos os dois são fundamentais. Eu pararia agora e iria lá estudar para entender um pouco mais como você vai fazer. se planeja antes de começar a contratar essas ferramentas, porque eu conheço muita gente que contrata a ferramenta e nunca usa. Então, não adianta você contratar e não usar. Você tem que usar esse tempo. Lembra que tem um cronômetro rodando contra você de quando essas faturas vão chegar. E o ideal é que você já tenha a primeira venda antes mesmo de começar a pagar cada uma dessas ferramentas. O que acontece? Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que precisa vender mais, que não está usando tecnologia, que está se perdendo, que está deixando dinheiro na mesa, está jogando dinheiro fora. O que eu ia te pedir? Aqui embaixo tem um botãozinho escrito compartilhar. Clica nesse botão compartilhar. Vai lá no WhatsApp e manda para todo mundo que você conhece. Me ajuda a chegar em mais pessoas. Esse conteúdo aqui vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas que você conhece, ajudando essas pessoas a vender mais. Você ficou com alguma dúvida sobre alguma ferramenta? Você tem alguma sugestão em relação àquilo que eu falei? Comenta aqui embaixo, vamos discutir. Para mim é muito importante essa interação entre nós dois, para que a gente possa criar uma área de vendas mais eficiente, ajudar a economia brasileira, fazer com que as empresas cresçam. Então, estou junto contigo. E aqui a gente tem dois vídeos que são complementares a tudo isso que eu te contei aqui. Vamos para cima. E aí E aí E aí